Nós falamos de golpes, nós falamos de estelionatários, pois lá em Paranaíba, uma pessoa caiu no golpe do falso parente. Acabei de falar aqui, ó. Pega o celular, liga. Oi mãe, oi pai, tô sequestrado, me ajude. E aí você não tem filho, não tem filha e acaba dando dinheiro pra esses criminosos. Ô Jean, como que aconteceu esse caso aí? Fala pra gente. Olá Israel, olá a todos que nos acompanham. Isso mesmo Israel. Um homem de 41 anos perdeu quase 10 mil reais ao cair em golpe do falso parente. Dessa vez os estelionatários se passaram por irmã da vítima. De acordo com a ocorrência, compreceu a delegacia por volta das 14 horas e 11 minutos de ontem, a vítima, um homem de 41 anos, informando que recebeu mensagem via WhatsApp e o número DDD 016 em que a pessoa se passava por sua irmã, inclusive utilizando uma foto de perfil da mesma. A vítima disse que havia trocado de número e que precisava de dinheiro emprestado para pagar uma dívida no valor de R$ 9.980. A vítima, acreditando que seria de fato a sua irmã, efetuou transferência, três transferências para a conta pertencente a uma mulher, quais os dados já estão com a polícia, nos valores de R$ 3.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 4.980,00, totalizando os R$ 9.980,00 solicitados. A vítima só percebeu que se tratava de um golpe após os golpistas pedir mais dinheiro e aí então procurou a polícia. De Paranaíba, Jean Martins.